Mil graus Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra E celebrando minhas vitórias Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Eu quero Deus O fogo cai E a igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de um chão E o grau de um chão O som da festa O som da festa vai subir E a sua glória descerá Se ouvirá Se ouvirá um novo som E aleluia 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 Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Sobre toda terra Todo som Todo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Quero ver tudo que quer Te louvar Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder O quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai E a igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças O grau de um chão O grau de um chão O som da festa vai subir A Sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir A Sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir A Sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir A Sua glória descerá A Sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir A Sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri